Podemos ganhar peso por vários motivos, por exemplo, por uma desregulação hormonal. Existem questões genéticas também, existem realmente pessoas que sentem mais fome e que acumulam mais gordura. Existem doenças metabólicas, que são raras, mas que fazem com que algumas pessoas comam mais e acumulem mais gordura. Mas a maior parte das pessoas ganha mais peso porque não está respeitando as sensações de fome e saciedade. Porque elas estão comendo quando elas não precisam ou deixam de comer quando precisam. Então aquela pessoa que fala, nossa hoje eu vou me controlar porque todo mundo se controla, menos eu. E as pessoas são motivadas, menos eu. Então eu estou morrendo de fome, estou estressado, estou cansado, estou agoniado, estou com fome. Mas eu vou lá no self-service, só pego uma saladinha de alface com tomate. Essa pessoa sim está desregulando o metabolismo. E não porque ela veio assim geneticamente, não porque ela recebeu isso como herança dos pais. Não porque ela tem uma doença metabólica ou hormonal. Mas sim porque ela está deixando de respeitar o seu corpo. Ela estava morrendo de fome, precisando de comida e não comeu. Porque ela é uma pessoa agora que se controla e que só come salada na hora do almoço. E aí essa pessoa, ela acaba se privando de tantas calorias, se privando de tantos nutrientes. Porque o nosso corpo não precisa só de energia. Ele precisa de vitaminas e de minerais e de fitoquímicos e de fibras. E quando a gente priva o nosso corpo do que ele precisa, ele desencadeia respostas. Nosso cérebro produz neuro-hormônios que levam realmente à compulsão. E aí em alguma hora aquela pessoa não consegue mais se controlar. E ela come muito mais do que ela precisa. Então ela não comeu na hora do almoço, na frente dos amigos. Ela não comeu no trabalho, na frente do pessoal do trabalho. Mas chega em casa à noite e ela se descontrola. E a maioria das pessoas falam isso. Nossa, durante o dia vai tudo bem. Mas aí quando eu chego à noite, eu não consigo mais me controlar. Eu como tudo que estiver na casa. E aí a pessoa passa a noite, 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 noite toda comendo. Ou come demais à noite e vai dormir super cheia. Acorda sem fome. Mas aí pensa, não, eu li que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Então eu vou comer. Realmente, o café da manhã é importantíssimo. Mas ele não tem essa importância toda pra uma pessoa que já passou a noite toda comendo. Entendeu? Então a pessoa tá desrespeitando o corpo mais uma vez. Porque aí naquele horário que ela não está com fome, ela acordou sete da manhã pra ir pro trabalho. Não tá com a menor fome, mas vai se obrigar a comer. Porque aí hoje ela vai começar o dia da forma certa. Então ela desrespeita mais uma vez esses sinais de fome e saciedade. Esses sinais do que o corpo está precisando ou não precisando. E entra de novo num ciclo muito ruim. Porque aí ela não deixa o corpo dizer pra ela o que ele precisa. E quando a gente respeita o nosso corpo, a gente consegue controlar o que a gente consome naturalmente. Se você olhar praquele seu amigo magro que nunca fez dieta na vida, ele não pensa em comida. Ele simplesmente pega um pão quando ele tá com fome e ele come. E quando ele para de estar com fome, ele para de comer. Ele não precisa comer quatro fatias de pão. Ele vai comer enquanto ele precisa da energia. Conforme os níveis de energia dele vão subindo, o corpo dele mesmo fala Bom, agora tá bom. Não preciso mais comer. E ele passa o dia assim. Quando os níveis de energia começam a cair de novo, ele fala Bom, agora tá na hora de comer de novo. E aí ele começa a pensar em comida. E ele começa a pensar no que ele vai comer. E pensar sobre o que você tá sentindo é muito importante. Porque a gente escolhe coisas diferentes dependendo do que a gente tá sentindo. Então, por exemplo, quando você tá triste, o que você gosta de comer quando você tá triste? Um prato de brócolis? Fala aí pra mim. O que você gosta de comer quando você tá triste? Ou o que você gosta de comer quando você tá entediado? Um salmão grelhado? É isso mesmo que você gosta de comer quando você tá entediado? Então, assim, dependendo da forma como a gente tá se sentindo, a gente escolhe coisas também diferentes. Porque não é uma fome física. É uma fome emocional. Só que quando a gente come pra suprir essa fome emocional, ela não se resolve. Então, se eu tô com pouca fome no momento, mas eu já tô com vontade de comer e eu vou ali e pego uma maçã, provavelmente essa maçã vai resolver o meu problema. Mas se eu tô triste, eu tô estressado, ou estou agitado, ou estou cansado, e pego essa mesma maçã, talvez a maçã não resolva o meu caso. Aliás, provavelmente a maçã não vai resolver o meu caso. Porque quando eu tô triste, quando eu tô estressada, o que resolve o meu caso são outras coisas. São encontrar os amigos, são dormir, são fazer atividade física. Pode até ser que o alimento me ajude, de repente um bombom vai me ajudar. Então, eu tenho que respeitar isso também. Mas se eu tô triste e eu não como nada porque eu vou me controlar, ou se eu tô triste e eu ataco uma pizza inteira, a pizza inteira pode até me dar um conforto, mas não é um conforto pra minha tristeza. A tristeza vai continuar ali enquanto eu não resolver o problema que tá me causando a tristeza. Então, sempre se pergunte, você está com fome ou não? Você quer comer ou não? O que você quer comer? E por que você quer comer aquilo ali e não outra coisa? E se hoje você optar pelo bombom e não pela maçã, tudo bem. Mas come esse bombom dando atenção pra ele. Preste atenção nesse bombom, olhe pra ele, sinta o seu aroma, dê uma mordida pequenininha e realmente sinta o seu sabor. Então, curta o máximo possível e por um período longo esse bombom. Não vá pra uma caixa de bombom e coma sim, porque nem vai aliviar a sua ansiedade, nem vai aliviar a sua tristeza. E além disso, você vai estar comendo muito mais calorias do que você precisa naquele momento. Então, não é o fato de proibir um alimento. Você não precisa proibir nada. Mas é o fato de que você precisa se conscientizar sobre o que o seu corpo precisa realmente em cada momento do dia.